E claro, muitas pessoas acreditavam piamente que vocês eram um casal, né? Você lembra dessas histórias que é que chegavam pra vocês, né? É sobre vocês ser um casal, o que que tinha... Epa, é pago, ela tá na festa errada. Porque aqui é calcinha preta, a pessoa se arrumar. Pai puxou, fazer isso na frente do artista. Eu esculhambava Daniel e eu só... E culpava a Roberta. Eu dizia que a culpada é ela. A gente tem que relaxar mais, diminuir. Mas porque voz não é pra vida toda, entendeu? Aqui não é de ferro, a voz não é pra vida toda. Gente, tá disponível entrevista exclusiva com Silvani Aquino e Daniel Dial, nossos queridos cantores, que contaram tudo pra o Ceará Abelha, como assim. Fala aí que tá disponível pra galera assistir. Tá disponível pra todo mundo assistir, vai lá no Ceará Abelha, acessa. Aqui sabe tudo e mais um pouquinho. É isso aí, aproveita. Seja curioso, vai lá, curioso. Calcinha preta! Paulinha Abelha foi transferida do Hospital Unimed pro Hospital Primavera, em Aracaju Sergipe, onde ficará lá e realizará novos exames que serão primordiais pra iniciativa dos médicos nos próximos dias. A transferência foi feita nesta madrugada, e Silvani Aquino também, cantora da calcinha preta e amiga de muitos anos de Paulinha, estava lá e concedeu a entrevista pro canal L2 News, rede digital de comunicação. Vale ressaltar uma notícia importante e muito boa, é que Paulinha Abelha teve melhora no seu quadro. Em breve deve estar saindo uma nova nota oficial. Agora veja o trecho da entrevista com Silvânia, em que ela demonstra indignação, enfurecida, pede pra que parem, pois a sua amiga Paulinha Abelha está viva, sim. Veja o trecho da entrevista e pra ver completo tem link na descrição. Muito pra todos nós, é orar, sabemos que o quadro é difícil, mas é reversível e isso é que é importante. E que o site sensacionalista pare de matar a Paulinha Abelha, ela está viva. Parem de dizer luto, postar luto, ela não morreu, ela está viva. Parem, por favor, pare que está feio, o momento é de oração, de todo mundo se unir por ela, né? Não de dizer que a menina já morreu sem ela ter morrido. Parem que está feio, se você não sabe das informações com propriedade, então não falem, por favor. Eu estou pedindo, por favor, parem. Parem porque ela está viva e vai continuar assim, porque Deus quer assim, ela viva. Ponto. Silvânia, a banda Calcinha Preta, aqui, Sergipana, e as cantoras Silvânia e Paulinha são referências em todo o Brasil. O que a gente vem acompanhando é que fãs em todo o Brasil estão fazendo correntes de orações, mandando mensagens e também artistas, né? Que nem o Gustavo Lima, o governador do estado que também já deu a mensagem de solidariedade. Como é que vocês estão aí enfrentando tudo isso, se mantendo com todo esse apoio que está vindo em todo o Brasil? Com fé, com muita fé. É o que nós temos que ter agora. Pensar positivo e muita fé. Obrigada a todos. Os nossos amigos, principalmente a todos os fãs. E amigos de Paulinha, como o Victor Romão, que é ex-dansarino e produtor da Calcinha Preta, e o influencer Nicole, falaram através das redes sobre o momento delicado da cantora. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu resolvi apagar os stories anteriores pra não... Meu Instagram é muito top, sabe? É muito massa, meus clientes são top pra tá... Sabe, coisinha pequena, com povinho pequeno. E o momento não é disso. O momento é de atrair oração, é atrair coisa boa, porque Paulinha merece isso. Coração, muito amor, muita oração, pedir a Deus pra que daqui a pouco ela volte plena, maravilhosa, pra fechar com todo mundo como ela sempre fez, encher todo mundo de amor como ela sempre fez, respeitar todo mundo como ela sempre fez, porque respeito é primordial. E Ana Silva, muito obrigado pelos conselhos que você foi primordial nesse meu apagar de stories. Porque você disse que meu Instagram é muito top, percebia na minha voz que estava o tamanho do meu coração. Então, o tamanho do meu coração é isso. É cheio de amor pela minha abelha rainha, por minha amiga querida. Então, todo mundo é mandando energia positiva. Não vamos estar perdendo tempo com gente baixa, não. Certo? Boa tarde, que Deus abençoe a vida de cada um. E vamos orar pra Paulinha pra que ela voltar top. Gente, tô vendo inúmeras pessoas perguntando o que aconteceu com a Paulinha Abelha. Por que ninguém fala sobre o assunto. O que todo mundo sabe é que ela está internada na UTI. A família e a pedido dela foi se... Como é que eu posso dizer? Foi se organizado pra que a gente respeitasse esse momento. O que a única coisa que eles estão pedindo muito é oração. É óbvio que a gente sabe que não é uma situação fácil. Porque ela não estaria tantos dias na UTI. Mas, nesse momento, o mais importante do que saber... Sabe assim, os detalhes é a gente orar e pedir pra Deus curá-la. Que com fé em Deus ela vai sair de tudo isso e vai dar tudo certo. Eu creio e eu tenho certeza. Tô apaixonada por vocês dois. Eu acho lindo demais vocês dois. Deus abençoe, viu? Manda um cheiro pra Dona Núbia. E diga ela que eu ainda vou aí fazer uma presepada na rede. Que é pra ela me expulsar e eu sair correndo. Por favor, eu lhe peço isso. Gente, já está no ar a minha entrevista. A entrevista tão esperada. Corre lá, vai assistir. Por favor, já deixa o like também. Sou eu lá no Sarabeira. Já está disponível a entrevista com a Ana Gouveia, exclusiva. Bota mais de horas de conversa. Ela contando tudo que vocês que não sabem, viu? Tudo, mais um pouco. Obrigada, Ana. Eu que lhe agradeço. Assista, vai lá.